Aí, eita, já tá no caldo, mas não tem mais um negócio desse, não. Fred, que tá lá na feira do Parque Industrial João Braz, Fred Silveira na feira, no meio do povo, tá tomando caldo de quê? Tá tomando caldo de quê? Aí, dando tchau pros outros, a carinha de felicidade dele. Aí, artista de cinema. O Jota tem certeza que não pegou nem o pedacinho do caldo. Ô, Branquinho, deixa eu te falar. Pois é, a Maristela me deu o desafio. Pois é, a Maristela me passou o desafio de encontrar o caldo, meu irmão. E aí, eu vim atrás do caldo. E aí, eu sentei aqui na mesa, porque ele vai pagar meu caldo, entendeu? Então, já sentei aqui na mesa com o pagão. O detalhe, é que ela é da banca vizinha. Ele vende mesmo, ó lá, ele vende mesmo ao pastel. E aí, ele botou um pastel aqui pra experimentar. Eu vou comer o pastel também, eu garanto. Agora, isso aí, ó. Rapaz, melhor do que ser rico, é ter um amigo rico. E esse aqui eu encontrei agora. Rapaz, mas esse caldinho é maravilhoso. Rapaz, esse é, viu? Nesse frio fora de época. Rapaz, eu tive que abandonar o pastel pra comer. Esse caldo hoje, que eu não resisti, não. Um frio desse, um cheiro indo até nós, não teve como não. Olha, e eu vou falar pra você, Branquinho. Mostra aqui, Jota. Mostra aqui. Deixa eu mostrar o vídeo pra você que tá em casa. Olha essa delícia. E o detalhe, ô Branquinho, que é onde eu tô aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa o meu pastel aí, não pega o meu pastel. Como é que é o nome da senhora? Meu é, Nair. Dona Nair, o caldo hoje vai ser pouco. Vai. Agora eu tô vendo que a senhora não vende só caldo, não. Mostra aí. Olha lá, ó. Tem a jantinha. Tem janta, tem espetinho. Quantas pessoas passam por aqui num dia de frio como esse? Ah, hoje é bem mais forte do que os outros dias. Não tenho a noção de quantos vêm, não. Hoje vai até embora mais cedo, né? Ah, se Deus quiser. Branquinho, essa banca aqui tem jantinha. Olha só. Branquinho, deixa eu mostrar aqui pra Maristela. Deixa eu mostrar aqui. Você faz um desse aqui pra mim? Você faz um pra mim desse aqui? Não, você pode botar arrozinho branco mesmo, tá? Que aí pode botar ali na minha mesa, tá? E o caldinho. Ó, o seu é de queixo? Posso experimentar o seu? É de que o seu? É vaca tolada com mocotó. Hã? Vaca tolada com mocotó. Esse é a combinação perfeita, viu? E lembrando que hoje aqui na Banco de Passau nós tá em promoção, viu? Você é cara de pau, ele tá fazendo propaganda, hein? Ô, Ilha, você é esperto. Aqui é esperto. Na compra, vem aqui, pega dois e cheio e leva o terceiro de brinde, hein? Seguinte, nós estamos na Feira do João Braz hoje fazendo esse turismo gastronômico, conhecendo as delícias. Você tá em casa, quer vir aqui pra feira, corre. Porque a menina da cachapa tá agoniada, tá acabando. Pois é. A menina da torta já zerou a torta dela e agora é ver de zerar o caldo. Porque ela falou que não vai durar não, viu? Então você pode correr aqui. Procurar a senhora... Nair. Procure Dona Naí, essa é a minha? É. Obrigado, Dona Naí, pode trazer pra nós. Ah, cadê? O pastel, ó aqui o pastel dele aqui, ó, deixa eu mostrar. Tem pastel de quê aí? Você me dá um pastel, moço? Faz um de frango com catupiry pra mim? Frango catupiry. Eu vou épedir tudo hoje. Branquinho, eu volto com você aí, bebê. Por enquanto, eu fico por aqui, ó. Ah, aqui tá melhor. Pergunta... Ô, Mayara, eu vou tentar levar sua cachapa, tá, Mayara? Tchau pra vocês. Fiquem com... Já é tradição no meio do povo. Fred e Silveira na feira. Ei, o homem tá comendo e tá comendo bem. Ei, coisa boa. É no meio do povo.